Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 faz o seguinte, compartilha a nossa live, entra lá, dá seu comentário, nós ainda temos uma enquete que daqui a pouco eu vou abrir, porque eu trago uma informação para você de uma mulher que foi encontrada morta em um beto no São José 1, com dois tiros na cabeça. Quem conta essa história é a Samara Maciel, na tela do Namira. Exatamente, segundo a polícia, um morador estava saindo para trabalhar por volta de 5h20 da manhã, quando ele se deparou com o corpo de uma mulher jogado aqui próximo a esse muro, que é o muro do ginásio do Zezão, que fica aqui na Avenida Altaz, Mirim, em São José 1. A polícia tentou conversar com alguns moradores, eles disseram que não ouviram nenhum barulho, gritos, confusão ou até mesmo tiros. E essa mulher, segundo a polícia, ela foi alvejada com dois tiros na cabeça, viu? E nós conversamos ainda há pouco com um morador aqui da região que não quis ser identificado, Ele disse que por volta das 4h, 4h20 da manhã, parou um carro aqui nesse beco, que ele não conseguiu ver a cor ou a placa, porque aqui não tem iluminação, e viu uma movimentação meio estranha aqui nessa região, mas não conseguiu visualizar muito bem. A polícia suspeita que essa mulher tenha sido apenas desovada aqui nesse beco, e tenha sido assassinada em outro lugar. Até o momento, a mulher encontrada não tem identificação, e o corpo dela está no Instituto Médico Legal, aguardando a chegada de amigos ou familiares para fazer a identificação. Volto com você. Obrigado, Samara Maciel. Espero que a Delegacia de Homicídios e Sequestros possa elucidar mais esse caso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O número de feminicídios tem crescido cada vez mais, principalmente aqui no Amazonas. Esse é um cenário muito crítico. Então você, mulher, que estiver sendo ameaçada, você que estiver em problemas no seu casamento, o camarada começou a agredir você, começou a gritar com você, está dando sinais de que pode acontecer alguma coisa muito pior, denuncie. Denuncie para você conseguir continuar vivendo a sua vida como você tem que viver. Tá certo? Vagabundo tem que estar preso. Vagabundo tem que estar preso. Vem para cá comigo porque, olha só, eu saio da Zona Leste e vou para a Zona Norte, onde um homem foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos aí, de praticarem assaltos naquela área. A dupla foi agredida ainda pelas vítimas ao dar a entrada na delegacia. Quem conta essa história? Quem conta essa história, Maciel? Isso mesmo, caçador de almas na tela do Namira. Este jovem de 23 anos carrega no corpo as marcas do confronto com bandidos. Do nada, os meriantes chegaram, aí falaram, perdeu, perdeu, eu quero o celular. Aí a moça que estava comigo deu o celular dela. Aí quando eles já iam embora, eles falaram, não, não, eu quero a mão, deito bem. Não dá a chave, não dá a chave, eu dei a chave para ele. Aí quando ele vacilou, quando ele guardou a arma dele, aí eu reagi, lutei com ele. Aí tentaram dar dois tiros em mim, mas a arma deles falharam. A dupla praticava arrastões pela zona norte de Manaus, até que chegou no Colônia Terra Nova. Lá se deparou com um rapaz que resolveu reagir ao assalto e entrou em luta corporal com os bandidos. Mesmo assim, eles tomaram de assalto o veículo da vítima e ainda tentaram fugir na motocicleta. Ação que foi percebida por uma guarnição da polícia militar que patrulhava pela região. Um dos suspeitos é um adolescente de 17 anos. Já o outro foi identificado como Carlos Neves Moreira, de 18. Quando a dupla chegou à delegacia, houve tumulto. Vítimas revoltadas agrediram os criminosos, que foram conduzidos direto a uma das celas da unidade policial. Eles estavam em posse desta arma caseira, com duas munições. Com os bandidos, também foram recuperados alguns celulares roubados. Eles foram autuados por roubo majorado e porte legal de arma de fogo. O adulto também foi indiciado por corrupção de menores. Palmas para as vítimas, tá certo? Palmas para as vítimas, que demonstraram um pouco da indignação, que muitas das vezes, quando vai para a justiça, não consegue demonstrar insatisfação. Gesiel, solta em tela cheia isso daí pra mim, por favor. Observe a recepção maravilhosa, calorosa, que eles tiveram na delegacia. Olha essa recepção aí, calorosa. Isso é porque o pessoal gosta muito deles, gente. Eu não consigo entender por que a nossa querida Polícia Militar não se preocupou ali com a viatura. Deixava eles ali, se dirigindo à delegacia, ver se a viatura estava fechada. Dava tempo de tomar um café. É. Deixava eles entrando sozinhos ali e tomava um café. Verificava se a viatura estava prestando de seu pneu. Gente, isso demonstra a indignação da sociedade. Olha só o que acontece. Ah, Luiz, mas tu tá defendendo a agressão. É um ser humano. Eu identifico ser humano quando o ser humano está trabalhando. Pra mim, ser humano é ser humano civilizado. Esses caras que fazem isso, não são seres humanos. Porque eles não pensam nos próprios seres humanos. Não pensam. Deixa eu te falar um negócio, gente. Deixa eu falar um negócio pra você que tá em casa. Sabe por que eu defendo a lei do armamento? Isso daqui é um desabafo. Porque pra mim, o cidadão precisaria ter o direito de se defender. Hoje não existe isso. O cidadão não tem o direito de se defender. Ah, Luiz, mas o pessoal que não aprova faz o seguinte. A lei do armamento, ela vai ser opcional. Ela não vai obrigar o camarada a ter uma arma. Então você que não defende a lei do armamento, mas sim a do desarmamento, continue desarmado. Mas cidadão que tiver a oportunidade, deixa ele ter a arma dele. Simples assim. Vem pra cá comigo que eu vou te mostrar uma situação agora. O caboclo foi preso lá na área da Manaus Moderno. Aí baixinho. Além de ser preso, a polícia identificou que ele tava com um objeto ali. Constatou-se que era uma arma de fogo. Aí ele contou pra polícia que ele tava com arma de fogo, mas era só pra enfeite. Ele disse que não ia fazer nada, não. E ele falou pra polícia. Quem conta sua história é o Vanderlei Modesto na tela do Namira. Nós somos o primeiro distrito integrado de polícia. O delegado é Rafael Guevara. E aqui está o Gustavo Araújo de Souza, 19 anos de idade, que foi pego com uma arma. Um 38 na Manaus Moderno. Segundo ele, ele tava me falando que eu não ia fazer nada com essa arma, não. Eu só tava passeando com ela. Agora, Gustavo, tu nunca foi preso, né, Gustavo? Não, não. Primeira vez? Primeira vez. Tu tava no lugar errado, na hora errada, como é que é? Era. E de quem era essa arma? Sei não. Tu não sabe não, tu achou ela, filho. E o que tu ia fazer com essa arma, rapaz? Minha segurança mesmo. Tua segurança? Tu é viciado? Não. Não? Tá desempregado? Tô. Tá. Tem mulher? Tenho não. Solteiro? O menino é mais fino do que a cara de piaba, rapaz. Não, sacanão, é maquinho. Ei, me diz uma coisa. Quer dizer que tu nunca foi preso? Nunca, senhor. E agora? Agora tá na mão de Deus, hein. Tá na mão de Deus, né? E a arma? Tava quantos projetos? Tambor cheio. Tambor cheio? Pelo amor de Deus, mano. É. Fazer a proteção. A proteção de quê? A fada querendo matar o cara, hein. Quem quer te matar? Doutra facção. Tá maior guerra. Doutra facção, né? Bom, gente, tá aí. Situação do rapaz. Complicada, vai pra cadeia agora. As imagens são do Vinicius Modesto. Você é a portada de Mandelinho Modesto, o homem do sapato azul, pro programa Na Mira. Bem... Minha gente... Isso é história pra boi dormir. Ai. Isso é história pra boi... Mentiroso! Mentiroso! Matar eu aí, aí fica complicado, aparato, entendeu? Solta aí, Geséu, pra gente ouvir de novo. Essa peça rara, é quase um irmão. Não. Tá desempregado? Tô. Tá. Tem mulher? Tenho não. Solteiro. Alguém ainda é mais fino do que aquela de viaba, rapaz. Não, sabe? Precisa atenção. Sobe som, Geséu. Sobe som, sobe som. Eu nunca fui preso. Nunca, senhor. E agora? Agora tá na mão de Deus aí. Tá na mão de Deus, né? E a arma? Tava com quantas projetas? Tambor cheio. Tambor cheio? Pelo amor de Deus, mano. É. Fazer a proteção. A proteção de quê? A fase querendo matar o cara. Quem quer te matar? Mentiroso! Era pra fazer a proteção, mano. Os caras querendo matar aí. Tá com cartão cheio aí. A proteção do cara, sabe? Tá ligado? Meu Deus, gente. É por causa dessas e outras que o Brasil tá do jeito que tá, né, gente? Pelo amor de Deus. Vem pra cá comigo. Vem pra cá comigo. Vem pra cá comigo. Coloca no Facebook, meu diretor, aí. Olha só a nossa enquete. Olha o preço. Minha gente. A gente foi pro bloco e tinha um comentário. Nós temos 35 comentários na nossa enquete, que já aumentou o número de nãos. O Eliandro Reis diz assim, o desempregado não tem esse direito, então o apenado também não deve ter. Se abrir direito pra uns, então que seja para todos. Caroline Biel, absurdo isso. Esse é o nosso Brasil. Jaqueline Barroso, isso é um abuso com a população brasileira. Ivanilza Portela, mas era só o que faltava, né? As pessoas que trabalham todos os dias não tem. Cláudio Vaz, só beneficiam as famílias dos presos. Lenny Alves, isso é um absurdo pra nós que trabalhamos. Não tem isso. Lucas Oliveira, não concordo com isso. Rafa Guimarães, inventam cada coisa. Adriano Luana diz assim, é muito engraçado, essas autoridades estão ficando cada vez pior. Por que eles não colocam gratuidade para a paz de família que sai toda manhã para trabalhar? Cláudio Vaz, imagina se essa moda pega. Viviana Dourado, dia seguinte, sem gratuidade já, roubam os ônibus e passageiros, imagina com gratuidade, vão levar os ônibus e vender para o ferro velho. Não é mentira não. Para aqui na Viviana, daqui a pouco eu leio o restante dos comentários. Isso é indignação do povo brasileiro como um todo, tá certo? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu trago mais informações para você. Não sai daí, é jogo rápido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho